Já está em vigor a nova lei de trânsito que traz mudanças importantes no Código de Trânsito Brasileiro, também conhecido como CTB. Para entender melhor sobre os principais pontos, nossa equipe veio até essa autoescola. O limite de pontos na CNH é uma das mudanças que mais repercutiram na nova lei. Antes as habilitações vinham com a quantidade de 20 pontos. A partir do dia 12 de abril de 2021, ela vai estar tendo 40 pontos. Mas não são todos os condutores que vão conseguir fazer uma alteração ou uma renovação que vão obter os 40 pontos. Para que você tenha os 40 pontos, precisa estar certinho dentro do requisito que está pedindo. No caso, a pessoa para ter 40 pontos, ela não pode ter cometido nenhuma infração gravíssima. Por exemplo, se você for fazer uma renovação e lá no sistema constar que você tem uma multa gravíssima, você já não vai ter mais a sua habilitação com 10 anos. Então, para que ela tenha os 40 pontos, você precisa ter todos os requisitos que está pedindo dentro do Cotran. Outra dúvida muito comum que os condutores têm com a nova lei de trânsito é se eles precisam ter a documentação em mãos, ou seja, a CNH, nesse modo aqui físico, assim que forem paradas por um policial. Hoje em dia não é mais obrigatório você estar com ela em mãos, né? Hoje em dia você pode baixar o aplicativo CNH digital, né? Todas elas estão vindo com o QR Code atrás, é só você fazer passo a passo lá dentro do aplicativo e manter ela no seu celular. Então hoje não é mais preciso você estar com a original em mãos. A validade da CNH também mudou. Agora ela passa a ser de 10 anos para pessoas de até 50 anos de idade. Mas a medida só é válida para as novas habilitações ou para quem pediu a renovação da CNH depois do dia 12 de abril. Para as pessoas que já têm habilitação, elas ainda têm a validade de 5 anos. Essa questão de 10 anos é só para as pessoas que vão fazer uma renovação ou uma mudança de categoria, né? Ou as pessoas que vão fazer a primeira habilitação. Então essa, a partir do dia 12 de abril, elas vão ter uma data de 10 anos. Mas as pessoas que já têm habilitação, que vai vencer o ano que vem ou daqui a 2 anos, elas são só de 5 anos. A nova lei também exige alguns requisitos quando o assunto é o transporte dos pequenos. Por isso, atenção! Antigamente, as crianças que tivessem 10 anos, elas poderiam ser transportadas no banco traseiro. Hoje, se a criança tiver 10 anos, mas ela não tiver atingido 1,45, ela precisa ser transportada em um dispositivo de retenção adequado para a idade dela, ou seja, uma cadeirinha. A nova lei de trânsito é extensa e traz outras mudanças para o dia a dia dos motoristas. Mais informações podem ser encontradas no site do DETRAN de Mato Grosso. Basta acessar www.detran.mt.gov.br